Criou de todo o coração, Jesus morreu por mim Me leva a um rio ou a um oceano Pecadores lavam seus pecados, Jesus os libertou Eu já vejo as águas, o que me impedirá Não quero esperar, nem mais um dia Já me desci, não vou te seguir Então me leve as águas e serei tardizado Então me leve as águas e minha vida dedicarei Então me leve as águas na presença de todos os santos Mergulharei mais profundo e testificarei Criou de todo o coração, Jesus morreu por mim Me leva a um rio ou a um oceano Pecadores lavam seus pecados, Jesus os libertou Eu já vejo as águas, o que me impedirá Não quero esperar, nem mais um dia Já me desci, eu vou te seguir Então me leve as águas e serei batizado Então me leve as águas e minha vida dedicarei Então me leve as águas na presença de todos os santos Mergulharei mais profundo e testificarei Não quero esperar, nem mais um dia Não quero esperar, nem mais um dia Já me desci, eu vou te seguir Então me leve as águas e serei batizado Então me leve as águas e minha vida dedicarei Então me leve as águas na presença de todos os santos Melgulharei mais profundo e testificarei Oh, 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 oh Oh, oh, oh